A primeira edição do Guinness Book, o Livro dos Recordes, foi lançada em 1955 e um novo volume é lançado anualmente desde então. E embora alguns registros relacionados a videogames tenham sido incluídos em edições anteriores, foi em 2007 que o Guinness começou a publicar periodicamente edições especiais centradas apenas em games. Então, aqui nesse vídeo do Overplay, separamos 10 grandes jogos que têm seus recordes certificados no Guinness. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu gostei nesse vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações. Se você já fez isso, já deu aquela força para o canal, então, bora para o vídeo. A furtividade, ou stealth, desempenha um papel importante nos jogos de Metal Gear e tem feito isso desde o primeiro game da série. De acordo com o Guinness, porém, Metal Gear foi, na verdade, o primeiro jogo de console a utilizar totalmente a ação furtiva como parte da jogabilidade. E Metal Gear Solid 2 foi o primeiro jogo de ação furtiva a apresentar guardas que podiam operar como uma equipe. Além da sua forte ênfase em furtividade, a série também é conhecida por suas longas cenas. De acordo com a edição 2001 do Guinness World Records Gamers, Metal Gear Solid 4 apresenta a mais longa cena em um videogame e também a mais longa sequência de cenas em um videogame, com 27 e 71 minutos, respectivamente. Embora possa parecer surpreendente, esses dois recordes já foram superados. Inclusive, temos um vídeo aqui no canal sobre isso, que está aparecendo aí em cima nos cards. Cutscenes podem parecer algo típico dos jogos modernos, mas antes do surgimento relativamente recente dos jogos baseados em narrativa, elas já eram usadas. Pode ser difícil para alguns imaginar, mas antes da década de 90, a grande maioria dos jogos dependia do texto na tela para transmitir a história. No entanto, houve algumas exceções. Um desses jogos foi o clássico arcade da Nintendo de 1981, Donkey Kong. Ele pode parecer incrivelmente rudimentar para os padrões de hoje, mas as cutscenes do jogo contam uma história clara, embora muito básica. 27 anos após o lançamento do jogo, o Guinness reconheceu isso como tendo sido o primeiro uso de cutscenes para contar uma história em um videogame. O sucesso de GTA V é simplesmente fenomenal. É o videogame de ação e aventura mais vendido de todos os tempos, conseguindo permanecer relevante em três gerações de consoles diferentes. E ainda parece ótimo, apesar de ter sido lançado há mais de sete anos. Talvez sua conquista mais inspiradora seja a velocidade de lucro. O jogo precisou de apenas três dias para gerar um bilhão de dólares em vendas, o que, de acordo com o Guinness, o torna a propriedade de entretenimento mais rápida ao obter faturamento bruto de um bilhão de dólares. Considerando que essa categoria inclui blockbusters de Hollywood e álbuns mais vendidos, esse é um feito verdadeiramente incrível e, de longe, o mais impressionante dos inúmeros da série Grand Theft Auto. Resident Evil 4 pode não ter sido um dos jogos mais vendidos do PS2, mas quando se trata de sucesso de crítica, nenhum outro o supera. O jogo teve uma média de 95% de avaliação no GameRankings.com, o site agregador de críticas, antes do Metacritic. Essas classificações foram revisadas e verificadas pelo Guinness em 2019 e o jogo foi oficialmente declarado o videogame de PS2 mais aclamado pela crítica. Se não fosse pelos fãs de Resident Evil, porém, esse poderia não ter sido o caso. O jogo foi originalmente planejado para ser exclusivo para a GameCube, mas devido à pressão de fãs e acionistas, a Capcom decidiu lançá-lo para o PS2 nove meses após sua estreia no GameCube. Seus polígonos pontiagudos podem não parecer muito impressionantes para os padrões de hoje, mas em sua época, Ocarina of Time era um dos jogos 3D mais bonitos do mercado. Foi o primeiro jogo Zelda em 3D e implementou novas ideias e mecânicas que se tornariam a base dos jogos 3D nos próximos anos. Também capturou os corações e mentes dos jogadores e, principalmente, dos críticos. A classificação 99 de Ocarina of Time no Metacritic supera a concorrência de títulos de destaque como GTA IV, Soul Calibur e Tony Hawk's Pro Skater 2, colocando-o firmemente no topo dos videogames mais bem avaliados do site. Essa façanha foi finalmente reconhecida pelo Guinness no início de 2015, quando foi declarado o videogame mais aclamado pela crítica de todos os tempos. A série Tony Hawk fez seu retorno triunfante em 2020 após um hiato de cinco anos. Mesmo antes do lançamento recente, a série D tinha o recorde de série de videogame de esportes e ação mais vendida. A série D tem alguns outros recordes, o mais interessante dos quais foi alcançado por Tony Hawk's Pro Skater 3, de 2001. Foi o primeiro jogo de PS2 a suportar jogo online, após o lançamento do adaptador de rede do PS2. Tanto o Dreamcast quanto o Xbox podem ter colocado jogadores de console online primeiro, mas foi um momento significativo na história do PlayStation. Com um orçamento reportado de 70 milhões de dólares, o primeiro jogo de Shenmue já deteve o recorde mundial do Guinness de um videogame mais caro de todos os tempos, embora já tenha sido ultrapassado há muito tempo. Também vale a pena notar que o criador da série, Yu Suzuki, desde então, contestou esse número, sugerindo que o orçamento estava na verdade perto de 47 milhões, e também incluiu alguns dos custos de desenvolvimento da sequência. Depois de ficar durmente por 15 anos, a série voltou em 2015 com uma campanha no Kickstarter de enorme sucesso, onde mais uma vez quebrou recordes. Além de o mais rápido 1 milhão arrecadado para um videogame com financiamento coletivo, Shenmue 3 também deteve recorde de mais dinheiro arrecadado para um videogame no Kickstarter. Infelizmente, o jogo não teve tanto sucesso e é visto por alguns como uma grande decepção. A parte 2 pode ter dividido os fãs com algumas de suas escolhas narrativas, mas a maioria pode concordar que The Last of Us é uma verdadeira obra-prima. Atualmente, ele possui uma classificação de 95 no Metacritic e ganhou vários prêmios desde seu lançamento. No entanto, tem sido particularmente bem-sucedido nos BAFTAs de videogame, detendo o recorde de mais indicações ao prêmio BAFTA para um videogame, bem como a maioria das vitórias, com 12 e 7, respectivamente. Ele também detém um recorde interessante relacionado à sua DLC, Left Behind, que em 2015 ganhou BAFTAs de videogame para melhor artista e melhor história. Ao fazer isso, foi reconhecido pelo Guinness como sendo a primeira DLC a ganhar um BAFTA de videogame. Até agora, esse é um feito que ainda não foi repetido. Fortnite é um dos jogos de maior sucesso comercial já criados e desempenhou um grande papel na popularização do gênero Battle Royale. É um gênero que o jogo ainda domina até hoje, conforme é refletido por seu recente recorde mundial do Guinness para mais streams simultâneos na Twitch para um único jogo. O recorde foi estabelecido em 15 de junho de 2020, momento em que 117.582 pessoas estavam transmitindo o jogo. Infelizmente, o Guinness não dá um número exato quando se trata de quantas pessoas estavam realmente assistindo naquele momento, mas outro registro recente dá uma forte indicação do verdadeiro apelo do jogo. Na edição 2020 do GWR Gamer, Fortnite é reconhecido como o primeiro Battle Royale com 250 milhões de jogadores registrados. Existem muitos jogos gratuitos que atraem um grande número de jogadores. Quando se trata de jogos comerciais, porém, poucos podem igualar o sucesso de Minecraft. Com mais de 200 milhões de unidades vendidas, ele atualmente detém o recorde mundial do Guinness de videogame mais vendido e ainda conta com incríveis 126 milhões de jogadores ativos mensalmente. O Guinness também reconhece Minecraft como tendo o maior mundo jogável em um videogame, graças ao seu mapa terrestre de 4 bilhões de quilômetros quadrados. No entanto, é possível que esse recorde tenha sido quebrado, com muitos jogos enormes de mundo aberto lançados desde que o recorde foi conquistado pela primeira vez em 2013. Bom, galera, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu gostei aqui. E deixe também o seu comentário, deixe também o seu feedback, que essa é a forma mais efetiva da gente saber o que vocês acharam do vídeo e o que vocês estão achando do trabalho do canal. Então dá essa força aí para a gente. Não se esqueçam também de acessar o nosso site, o overplay.com.br, nosso site de games aqui do canal, e também o nosso site principal, ovicio.com.br, um site onde vocês encontram não apenas games, mas tudo sobre entretenimento. Então é isso, pessoal. Vejo vocês numa próxima. Valeu!